Música Vamos falar agora de Previdência, já estão valendo as novas regras para pedir o afastamento no NSS sem a perícia presencial. Guilherme Nalli tem as informações para a gente direto da região de Ribeirão Preto. É isso aí, Natália. Então são três situações que levam para o procedimento online. Agência fechada, menos servidores da perícia médica trabalhando e, se o tempo de espera para o atendimento presencial passar de 60 dias. O Hilário Bock então vai explicar para a gente até quando as regras estão valendo e quem pode pedir esse benefício. As regras de realização de perícia sem avaliação, elas irão valer até o final deste ano, até o dia 31 de dezembro de 2021. Podem solicitar o auxílio por incapacidade temporária, que também é conhecido como auxílio-doença, o segurado que estiver em dia com a Previdência, e possuir alguma incapacidade que o impeça de exercer atividades profissionais que lhe garantam a subsistência. Também é preciso comprovar a carência, que é o número mínimo de contribuições necessário para ter direito ao benefício. Aí é só apresentar os documentos no site do INSS e aguardar a análise do benefício. Bom, vamos saber então qual é o tipo de doença que permite a solicitação do benefício. Qualquer tipo de doença pode dar origem ao afastamento desde que cause incapacidade. O que importa na Previdência não é a doença, mas sim a incapacidade. No ato da solicitação do pedido lá no site do INSS, vai ter um espaço reservado para anexar o atestado médico e os documentos complementares, como exames, laudos, relatórios que indicam a data do início dos sintomas da doença. O atestado médico tem que ser legível, não ter rasuras, ter a assinatura e a identificação do médico, e a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Olha, e não esqueça de pedir para o médico incluir no período que o segurado vai precisar ficar afastado. Isso é exigência legal, está previsto na lei, tá? Informação importante e necessária. E depois que for feita a solicitação, hein? Essa é a pergunta. Qual é o procedimento, hein, Hilário? Primeiro, os documentos serão analisados pelo perito médico federal, que é o perito da Previdência Social. E dependendo da decisão do perito, a Previdência vai notificar o solicitante, que é o segurado, com uma de três decisões. O benefício foi concedido. Ótimo, então é só receber o benefício. O benefício foi negado. Pode fazer recurso ou outra solicitação. Ou, em caso de dúvida, será solicitado que o segurado agende um exame médico-pericial presencial. É isso mesmo. E atenção, se o agendamento não for feito pelo segurado, o pedido vai ser arquivado. O trabalhador vai poder fazer outro requerimento, mas aí o recebimento das parcelas é a partir desse novo requerimento. Ele perde aquelas parcelas atrasadas. E detalhe, para você não perder as notificações que podem chegar até você, atualize o banco de dados da Previdência. Verifique seu endereço, e-mail e telefone. Está certinho, tá? Isso aí, deixa tudo atualizado para não ter problema. Para a gente encerrar, vamos ver então o que o segurado pode fazer, caso não concorde com a perícia. Esta nova lei prevê que o afastamento que vai ser feito por intermédio do meu INSS, sem perícia presencial, não pode ter duração superior a 90 dias, e que ele não pode ser prorrogado. Caso o segurado precise de mais tempo a se recuperar, a saída é fazer uma nova solicitação, depois desses 90 dias iniciais. Caso a Previdência negue o benefício de imediato ou não atenda a esta nova solicitação, o segurado pode entrar com um processo na Justiça, pedindo a reavaliação da decisão do INSS. Isso aí, você participa com a gente do Pode Perguntar. Se tiver alguma dúvida sobre Previdência, escreve para a gente, pode perguntar, arroba eptv.com.br e o Lário, claro, responde a sua dúvida aqui no BDC, né Natália? E o assunto de hoje é extremamente importante, no último ano, ao longo do ano de pandemia, o INSS atrasou então a perícia de muita gente, e muita gente, claro, foi prejudicada por causa desse atraso. Obrigada, viu Guilherme? Daqui a pouco a gente volta aí com você.